E o seu carro Volkswagen está aqui na Brasil Vague para já vir comprar. Tem a linha completa, tem o New Beetle, lindo, lindo, lindo. Tem toda a linha pronta entrega? Toda a linha pronta entrega, inclusive o Polo Sedan. O Polo Sedan também. Pode vir fazer um test drive, você vai gostar. Também está lindão. Agora, você sabia que dá para comprar um Santana zerinho, zerinho? Ou então um carro semi-novo com quanto, Geraldo? Com R$ 1,00 de entrada. Como? Repita. R$ 1,00 de entrada. Rose, confirme. R$ 1,00 de entrada, a diferença é até R$ 48,00 vezes. R$ 1,00 de entrada e o saldo em R$ 48,00 vezes. Pode levar um Santana com R$ 1,00 de entrada? Um Santana com R$ 1,00 ou qualquer outro carro da nossa linha Volkswagen ou semi-novo. Quanto custa esse Santana zerinho? Para esse final de semana é R$ 27,950. Eu já estou gostando. Você está gostando? Com um R$ 1,00, não pode, não deve perder de jeito nenhum. Agora eu vou conversar um pouquinho com o Emerson, que não é o Emerson Fittipaldi, mas é o Emerson da Brasil Vague e vai fazer um preço para lá de bom. Vai, Emerson? Golf 1.699, a direção Airbag dupla ABS, R$ 23,5. Nesse final de semana para vender, R$ 22,950. Com R$ 1,00 de entrada? Com R$ 1,00 de entrada. Venha conferir. R$ 1,00? R$ 1,00 de entrada. Quando você compra aqui um carro com o pessoal da Brasil Vague, de domingo a domingo, direto e retro, na Avenida Biruna, 680 em Moema. Diga o telefone, Rose. R$ 50,93,3322. E atenção que daqui a pouco você vai ficar com a Brasil Vague em Cambuci. Daqui a pouquinho. R$ 1,00 de entrada.